Música Fala galerinha de Youtube, beleza? TG Walker Profit aqui, pra você mais vídeos, é o seguinte pessoal, como vocês podem ver Tô aqui numa partidinha da Skywars, né? E pessoal, esse servidor aqui dava um pouco lagado galera, ultimamente... Ai meu Deus, coloquei água aqui sem querer... Enfim galera, esse servidor aqui ultimamente tava meio lagado, é por isso que eu não tava trazendo vídeo aqui nele Mas agora, parece que ele se estabilizou, vou voltar a trazer vídeo nele de boa galera Beleza, vou pegar essas coisas aqui de boa, já meteu o pé daqui antes que os caras cheguem aqui Tentando nos matar né galera? Beleza, a gente já compra esse cara aqui já, porque ele já tá pedindo pra morrer já parceiro Ai meu Deus, tá começando a lagar de novo, vai meu Deus do céu, não, 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 começa a lagar não meu parça Vamos tentar matar esse cara aqui de boa galera, já vai pro voz já parceiro, e já morre Beleza galera, consegui, mata meu Deus do céu, caraca galera, é um maluco aqui galera, meu Deus do céu, meu Deus, meu Deus Caraca galera, eu matei um maluco no susto Você é louco velho, caraca o maluco vai até me xingar de hack daqui a pouco galera Mano, eu matei um maluco no susto, comecei a combar o cara Mas enfim, acabou que a gente conseguiu né, vem vencer eles Se eu não me engano eu matei dois ou três, sei lá E é isso, tava tentado de roubar esse maluco aqui, só que eu não tenho flecha É, não tenho flecha, tô ferrado Tá, agora eu vou tentar matar esse maluco aqui de boa galera Beleza né, ai meu Deus, já vai tentar correr galera, não corre não parceiro Parceiro, não corre de mim parceiro Não corre de mim não parceiro Parceiro, parceiro, volta aqui parceiro, vou te matar parceiro Vou te matar parceiro, 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 parceiro Meu Deus do céu, eu acho que eu não sei o que tá lagado não Acho que esse cara aqui galera, beleza, vai conseguir matar ele de boa né Agora vamos comer mais uma maçã aqui só pra ficar esperto Pra se caso eu aparecer um maluco aqui A gente não morrer de boa né E beleza galera, se eu não der mole a gente vai ganhar essa partida aqui também Tá, a gente tinha que ir pro fist Só que eu tô sem enderpeel, sem nada galera Acho que não vai dar agora não velho Será que pegaram tudo aqui? Provavelmente pegaram né Com certeza pegaram E é isso, só falta dois malucos galera Pra gente poder matar Beleza, acho que eu vou pro fist aqui Eu vou matar esse maluco que tá aqui no fist galera Vou tentar né, na verdade Meu DK, ah, hack dá de graça Não acredito, olha isso galera Ah mano, vocês viram de onde que ele começou a me combar galera Meu Deus do céu Ah mano Sai daí cara, desliga esse troço Ah galera, eu odeio velho jogar contra hack Olha só, não vai dar galera Não entendei nem como Se eu chegar perto dele e tentar combar ele Ele, não, na real eu não vou nem conseguir chegar perto dele né Porque, sabe que essas porcarias são sinistras Tá doido velho Ah mano, sai lá atrás de mim, sai Caraca, vou tentar matar esse maluco aqui Que tá tentando fazer ponte pra ali galera E é isso né Tá, beleza, consegui matar ele Agora, ai meu Deus, esse hack galera Caraca, não vou conseguir ganhar ele não velho Mano, se eu conseguisse matar ele Eu, eu ganhava essa Eu ganhava esse round Não vai dar galera Caraca mano, o que que eu faço pessoal Ah velho Não, eu acho que não tem jeito galera Eu, eu acho que eu vou ter que encarar ele De jeito de outro Beleza galera, eu vou tentar encarar ele Tô nem aí galera Ah lá, não dá velho, não dá galera Caraca mano Que isso velho, não tem como galera Caraca mano Só só dar que eu não quero morrer Eu vou tentar atacar ele agora galera Só que não vai dar Meu Deus, morre, morre, morre Vou tacar ele pro Void galera Vou tacar ele pro Void Ah, não deu tempo Meu Deus, olha isso galera Eu descosto, ele tá correndo mais que eu Não é possível velho Caraca galera Mano, eu não vou conseguir matar esse cara galera Não vou conseguir Caraca, ele ainda tá aqui embaixo Meu Deus do céu Vou tentar matar ele agora Ai droga Sai cara, sai, 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 sai Ah galera, eu vou morrer pra ele Vou morrer, vou morrer pro hack Morri pro hack galera Sinto muito mais morri Galera, vocês viram que não dava né Mas enfim Vamos pra próxima partida Porque esse cara fica usando hack velho Pra que isso mano Caraca, pô É, podendo jogar na moral de boa velho Caraca, tá Mas enfim Vamos pra próxima Beleza galera Voltei aqui né Como vocês podem ver É o seguinte pessoal Na última partida Como vocês puderam ver A gente acabou morrendo pro hack né Mas fazer o que? Faz parte É né Vamos ter que se acostumar Caraca velho Cara, eu não sei Por que esses caras ficam usando hack velho Na moral Caraca, eu queria saber Não galera Eu queria saber Qual é a graça velho De ficar usando hack Pô Eu acho que tipo assim Eu acho que pra um jogo Se tornar divertido Você tem que Jogar e ganhar a parada Com seu suor né Porque pô Aí tu vai lá Abaixa o hack E ganha todas as partidas Eu queria saber Qual é a graça velho Caraca Mano Que isso velho Tá, mas fazer o que né Você sempre vai assistir hack Não adianta ficar reclamando Mas É isso galera Galera Nunca use hack Galera Por favor Nunca use esse troço Porque É muito chato velho Muito chato mesmo E E é isso Tá, vamos pegar essa aqui Essa espada aqui tá melhor né Beleza, de boa Aqui, vamos A gente podia encantar né Nossa espada É mesmo galera Acho que eu vou encantar Porque eu tenho várias espadas aqui Posso fazer uma Uma espada com afiação 2 né Beleza Vou tacar um pouquinho de XP aqui em mim De boa Ou então a gente podia usar Essa enchantment table aqui também né Pra encantar nossas paradas galera Ou vou comer a maçã aqui Pra caso chegue alguém Não sai micro combando de boa né E também precisava de uma bigorna galera Caraca O mais importante tava esquecendo velho Tá, eu vou tentar matar aquele maluco ali galera De boa já Já vem aqui já Já vai combando ele aqui já Meu Deus do céu Já come pra você Já morre Beleza Caraca Ele tava cheio de item galera Consegui os índices aqui de boa né Agora eu vou tentar matar os outros malucos Beleza Só localizar eles né Tá É Eu acho que eu não vou Vou achar eles tão fáceis galera Então eu vou fazer o seguinte Eu vou ali pro Fist Tacar enderpeel aqui né Que eu não quero arriscar Me tacar no Void Tá galera Tem um maluco bem ali ó Eu vou Eu acho que eu vou tacar enderpeel ali Não Eu acho que ele já percebeu Que eu tô com enderpeel na mão galera Se eu tacar enderpeel ali Ele vai tentar me matar velho Caraca Tá Vou tacar esse aqui em mim Eu vou tentar ir pra ali galera Matar ele Beleza A gente já compra aqui de boa já Beleza Já vai pro Void parceiro Vai pro Void Vai pro Void Vai pro Void Beleza galera Tão quase matando o maluco de boa né Beleza Consegui matar Ganhamos GG Nós Bom galerinha Foi basicamente isso Espero que tenham gostado Tá vendo galera Um jogo fica muito mais divertido Quando você ganha assim Tá vendo Ganhar com seu suor Com seu esforço Só pra quem ficar usando hack velho Mas enfim galera Muito obrigado por ter assistido o vídeo E até a próxima Valeu Fui